Não vai pensando que no momento mais difícil da sua vida você vai ter alguém ao seu lado. Você acha mesmo que quando você tiver no seu quarto, na sua casa, mal, doente, com problemas familiares, com problemas pessoais, você acha mesmo que vai ter alguém te mandando mensagem te ligando? São poucos, pouquíssimos mesmo, raras exceções que estará mandando uma mensagem pra você presente ou principalmente ao seu lado, querendo te ajudar, somando, querendo o seu bem, te apoiando e te dando a mão pra superar. Não, a única pessoa, o único poder que estará nas suas mãos, que estará ao seu lado é Deus, Jesus Cristo. Restante, meu irmão, esqueça, você acha mesmo que vai ter alguém. Pessoas estarão ao seu lado só na hora da diversão, balada, dinheiro, curtição, ostentação. Aí sim você será útil. Aí você vai ter muitas pessoas ao seu lado. Falsas pessoas, melhor dizendo. Mas nos momentos difíceis da sua vida é você com você, meu irmão. É você com Deus. Aí sim você já está ligado.